Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade, oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Já cuida pra mim, eu vou meter o logo Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite 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 O pinto, pinto do meu pai, meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir Tem que coçar a cabecinha Fazer um carro, né? Coitadinha dessa galinha Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda